Boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reine sobre o teu coração, sobre todos da tua casa, da tua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, aqui nessa oportunidade, juntamente contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só Espírito, fazer a Deus a oração da boa noite. Esta oração é uma oração muito forte, muito especial e tem se tornado muito popular em todo o Brasil e o mundo. Eu tenho certeza que depois desta oração, você vai sentir paz, alívio e refrigério sobre a sua alma, sobre o seu Espírito, sobre o seu homem interior, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Deus, depois de um dia de luta, de um dia de tribulações e adversidades, Deus, nesse momento, contemplando toda a sua dor, todo o seu sofrimento, Deus contemplando o calor do dia sobre a sua vida, o Santo de Israel, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele quer te proporcionar a paz. Quando eu falo calor do dia, eu estou dizendo calor da prova, calor da tribulação, calor da adversidade, da perseguição, da calúnia, da difamação. Deus, ele quer, nesse momento, nessa oportunidade, proporcionar sobre a sua vida, a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. O salmista Davi, em uma das suas mais lindas orações, no seu momento de angústia e de aflição, ele fez ao Senhor nosso Deus, essa linda, essa maravilhosa oração, que se encontra aqui em Salmo 4, versos de número 8. Depois de um dia de angústia, um dia de tempestade, tribulação e adversidade, assim como você tem enfrentado hoje, Davi, o servo do Senhor, ele só queria a paz no seu coração. Ele só queria colocar a cabeça no travesseiro e descansar, e esquecer tudo aquilo que aconteceu com ele naquele dia. Eu acredito que com você, meu amigo, eu acredito que com você, minha amiga, não é diferente. Depois de um dia difícil, de um dia conturbado, você só quer repousar em paz. Você só quer deitar, colocar a tua cabeça no travesseiro e repousar em paz. Mas, tranquilamente, me revela o Espírito de Deus, nesse momento, que há pessoas que não conseguem dormir, porque sofrem com insônia, porque grande tem sido a sua angústia, grande tem sido a aflição, a ansiedade no coração. Grande tem sido as provas na família, no casamento, grande tem sido as adversidades na vida sentimental. Há pessoas que me revelam o Espírito de Deus, que está sofrendo uma grande angústia, uma grande dor, uma grande decepção na vida sentimental, e, por causa disso, não consegue dormir. Há pessoas que foram diagnosticadas com enfermidades incuráveis, com chaga maligna, e, por causa disso, essa pessoa se vê em um estado de depressão. Há pessoas que estão em laços de dívidas, e, por causa da ameaça, do agiota, dos homens violentos, fraudulentos, sem amor e sem misericórdia, não conseguem dormir. Estão aflitos e angustiados. E, nesse momento que você me ouve, você está procurando a paz de Deus na sua vida. está procurando a quietude, a consolação, o amparo na presença do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu quero dizer para você que se vê nessa situação. Deus, nesse momento, nessa oportunidade, desde o alto céus, Ele se manifesta sobre a sua vida para trazer a paz sobre o seu coração. Você vai dormir tranquilamente. Você vai voltar a repousar tranquilamente. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que você vai ter o sono do justo. Porque Deus arranca do seu coração agora toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza e te traz o alívio e o refrigério, o recurso da graça pela presença do Senhor nosso Deus. O mesmo Deus que manifestou a paz sobre a vida do salmista Davi, Ele vai manifestar sobre você e você vai ter uma noite de paz, uma noite reparadora. E não somente esta noite, mas também todas as noites da sua vida, todos os dias da sua vida. porque a bênção do Senhor é completa sobre a sua vida em todos os sentidos em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessas palavras proféticas, nessas palavras de bênção, coloca as tuas mãos no coração. isso, fecha os teus olhos agora e diga assim comigo, meu Deus, eu creio, eu tomo posse dessas palavras e recebo sobre a minha vida pela fé em ti, a paz interior, o alívio e o refrigério, a consolação, a alegria do Teu Espírito Santo pela presença do Senhor. Meu Deus, eu só quero dormir em paz, eu só quero paz na minha vida, porque tem sido grande a angústia, tem sido grande a aflição no meu coração. Meu Deus, está doendo muito, a minha alma está visivelmente aflita e desesperada e dentro de mim conturbada. Meu Deus, venha me ajudar, venha me socorrer, me visita, Senhor, no dia da minha dor, no dia da minha aflição, no dia da minha dificuldade, no dia da minha tribulação e adversidade, e me dê a paz e me conceda o recurso da Tua graça, a doce consolação do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, porque muitos têm sido os meus problemas, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Tenha piedade de mim, tenha piedade da minha casa, da minha família, do meu povo, da minha parentela, e estenda sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de bondade e de misericórdia. Meu Deus, livra-me de toda a opressão humana, livra-me, Senhor, de toda a opressão de origem luciferiana espiritual no nome do Senhor Jesus. Conceda a mim e a todos aqueles que buscam ao Senhor uma noite tranquila, uma noite quieta, uma noite sossegada, uma noite reparadora, eu apresento a Ti a minha humilde oração em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque o Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém e graças a Deus. Senhor, Senhor nosso nosso Deus, nosso Pai, ó Deus todo poderoso que estás entronizado entre os querubins e serafins, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que eu dirijo a Ti, meu Pai, a minha fala em oração, nesta noite de hoje, para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia em Tua presença, porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui a Sua bondade, a Sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas e o Senhor tem nos sustentado com a destra da Tua justiça. Meu Deus, seja Tua paz, seja Tua consolação, o Teu alívio, o Teu refrigério sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em Espírito e em Verdade. Venha tocando, meu Deus, na vida deste homem. Toca, Senhor, na vida desta mulher, na vida deste casal, na vida de cada membro desta família que me ouve nesta oportunidade. Venha renovando, venha fortalecendo, venha fortificando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, aonde estiver uma pessoa aflita, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa oprimida e desconsolada, toca na vida desta pessoa agora e proporciona sobre a vida desta pessoa o recurso da graça, o alívio e o refrigério vindo da parte do Senhor. Deus eterno, Deus que se compadece, se compadece da nossa vida, se compadece da nossa família, se compadece de todos da nossa casa, se compadece, meu Deus, de todos da nossa família e conceda a cada um de nós as bênçãos do Senhor, porque os nossos olhos, meu Deus, estão postos em Ti. ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, percorra o Teu Espírito Santo, o globo terrestre e visita, meu Deus, a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que estão gemendo em um leito de dor, a todos aqueles que estão gemendo em um leito de enfermidade e conceda a todos, meu Deus, a cura, a libertação, o favor e a vida em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus eterno, ó Santo de Israel, ó Pastor da Glória, ó Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, eu oro pela vida desse homem e pela vida dessa mulher, eu oro pela vida desse casal, por este casamento e peço ao Senhor, restaura esse casamento, restaura esse relacionamento, que haja paz na vida desse casal, que haja paz na vida deste homem e dessa mulher, visita, meu Deus, a todos nas suas necessidades, visita essa pessoa que sofre na vida amorosa, na vida sentimental, visita essa pessoa que está com a vida sentimental mal resolvida e dê a ela a solução de todos os seus problemas, a paz interior e a consolação do teu Espírito Santo, visita o pobre, o aflito, o necessitado, o órfão e a viúva nas suas necessidades, visita os drogados, os alcoólatros, os fumantes e venha libertando e venha, meu Deus, transformando a vida de todos, venha renovando a todos no nome de Jesus, venha fazendo na vida de todos uma boa obra em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Todo-Poderoso, ó Guarda Fiel que não tosqueneja, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Santo de Israel, proporciona a paz do Senhor, a cura da depressão, a cura da síndrome do pânico, a libertação da insônia, a libertação da perturbação de espíritos malignos, a libertação, meu Pai, de pesadelos, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, e conceda a todos, Senhor, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite quieta, uma noite tranquila e abençoada, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Nazareno, meu Deus, nas Tuas mãos eu apresento a necessidade de todos, a causa de todos, e peço ao Senhor, conceda aos Teus filhos e filhas, uma boa noite, uma maravilhosa noite, uma noite reparadora, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Nazareno, meu Deus, aonde chegar esta oração, cura, liberta, restaura, restitui, salva, conforme o Teu amor, e multidão das Tuas misericórdias, alcança os perdidos, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o Filho do homem veio buscar e salvar ao que se havia perdido, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por nos ouvir, eu entrego na Tuas mãos, Senhor, a vida de todos, a causa de todos, certo da resposta, certo do milagre, certo do favor e da vida que vem da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus, conceda a nós uma boa noite, porque nós temos depositado, meu Deus, a nossa confiança em Ti, a nossa esperança no Senhor, e no poder da Tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor vê elas para cumprir, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos atender, nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, ô Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que o Senhor nosso Deus, nas Suas infinitas misericórdias, imensa compaixão e bondade, venha proporcionar a você, a paz que você tanto almeja, a consolação, que Deus, por Tua bondade, venha derramar sobre a Sua vida agora, a alegria do Espírito Santo, o alívio e o refrigério na alma, seja livre da Sua angústia, da Sua aflição, da Sua tristeza, da Sua dor, do Seu sofrimento, agora, pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, eu decreto as bênçãos do Deus Pai, eu decreto as bênçãos do Deus Filho, eu decreto as bênçãos do Deus Espírito Santo, sobre a Sua vida, sobre todos da Sua casa, da Sua família, em o nome de Jesus Cristo, ô Nazareno. Se você sentir no coração, se você foi abençoado com esta oração, eu peço que você clique em gostei, e compartilhe esta oração com até 10 pessoas, no nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma boa noite, paz e graça, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.